O assalto ocorreu no bairro Quintas do Calhau Todo material roubado, entre televisores, computadores, aparelhos DVDs, equipamentos de som, joias e até roupas já estavam dentro do veículo do empresário, que seria usado na fuga A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada com as mãos e os pés amarrados e com sinais de espancamento Elton Carlos Mendes, Leones Ribeiro, Neilson Costa Ferreira e Marcelo Henrique de Souza foram presos em flagrante e trazido por policiais militares para o plantão central da Refeza Ao chegar no local, quando chegamos no local, a gente encontrou uma residência Ao chegar na residência, a gente viu o portão abrir Nisso que o portão abriu, a gente adentrou com a viatura Quando a gente observou um elemento dentro do carro da vítima Fizemos a rendição do mesmo, onde ele informou que havia mais três elementos na residência A arma utilizada no crime, este rifle calibre .22, também foi apreendida Além do assalto, os criminosos durante toda a ação mantiveram o dono da casa e os dois filhos dele, ainda menores de idade, em cárcere privado De acordo com as primeiras informações, os quatro que residem na Vila Conceição já são conhecidos da polícia O serviço de inteligência da Polícia Militar já esteve aqui no local Fez todo o levantamento deles, inclusive um deles está com pouco de um mês Que saiu do cadeão, estava preso Há menos de um mês já está na rua praticando novamente os delitos E dando trabalho para a Polícia Militar Mandou lá Obrigado.